Fala galera, estamos aqui agora na belíssima cidade de Veneza, estamos aqui na praça São Marcos, muitos grupos de chineses, aqui é uma igreja muito louca, estamos aqui, já são aqui quase meio dia já, no horário local, no Brasil são 7 da manhã, e está um sol de rachar, quase 30 graus, e essa praça aqui é muito linda, a cidade de Veneza tem, com o tempo, ela tem afundado, poucos centímetros mais tem, dizem que em torno de 100 anos para cá afundou 23 centímetros, e quando a maré enche, que enche em torno de 80 centímetros, essa praça aqui fica cheia de água, fica inundada, essa praça, fica cheia de água, já é uma tradição, isso faz parte da história dessa praça, ela fica inundada, então em 100 anos a água sobe, as estruturas são corroídas, pelo sal da água, ou pelo curso natural da água, a cidade tem afundado 23 centímetros em 100 anos, e a tendência, dizem alguns estudiosos, é Veneza ter grandes problemas, se não daqui a alguns, muitos anos, ela até sumir, virando uma Antárdida, por que não, né? Então aqui a gente vai para o final da praça, e a gente vai mostrar a parte conhecida, que é a parte dos canais, né? Que é famosa em Veneza, uma coisa que me surpreendeu muito é que, aqui é, tem muitas, muitas, vielas, que eu achava que não tinha tanto, que era mais canais de água, mas não, tem muita viela para andar, tem muita loja, A gente vai mostrar depois para vocês, mas tem muita loja, muita, muita, olha essa torre, essa torre ela está torta, se vocês terem uma olhada boa, ela está um pouco inclinada devido a esses problemas que a cidade tem sofrido, um detalhe legal, não, vamos falar isso depois, em breve a gente volta, tchau! Olha isso galera, um grande canal, esse aqui é um, parece mais um lago, um riozão, não é tão comum aqui, lá para dentro, aqui um prédio lindo, aqui as casas antigas, mantendo a fachada histórica, então aqui para dentro tem os canais famosos, que a gente vê nas reportagens, nos documentários, aqui é uma coisa legal, que as gondolas, né, que o pessoal usa para dar os passeios, ali tem uma galera passeando, tem bastante coisa histórica aqui, bastante coisa legal, então aqui é uma coisa, uma característica bem famosa, lembrando que é proibido qualquer tipo de transporte, automotivo, bicicleta, skate, carros, ônibus, é proibido, tem ônibus só do outro lado do rio, para fazer o transporte para o aeroporto, de resto, não tem, é proibido qualquer tipo de transporte desse tipo, só barco, polícia anda de barco, ambulância anda de barco, e tudo é feito de barco aqui na ilha de Veneza, que tem a terra também de Veneza, que é a parte mestre, que eles falam que é no continente, e a ilha de Veneza que é a parte famosa que tem os canais, daqui a pouco voltamos com mais novidades. É galera, é isso mesmo que a gente tem comida aqui na Europa, as coisas são muito caras, nossa. Essa é a primeira coisa que a gente come hoje. É, isso é verdade, não é Zé? E são 11 horas da manhã, a gente acordou às 5 e meia. Ah é, não são meio dia, né? Falei meio dia antes, são 11 horas da manhã aqui, 6 horas da manhã no Brasil agora, está um sol do capeta, e a gente vai mostrar mais um ponto turístico lotado aqui de Veneza. Olha que lindo! Esse canal muito louco. Um canal muito lindo, lotado. Então, o que eles contam a história é o seguinte, aqui é a prisão, e aqui é onde é o júri, onde eles iam morrer, mais ou menos, né? E essa ponte só tem aquelas duas janelinhas, ou seja, eram os dois últimos raios de sol que ele ia vendo. Nossa! Tipo, ele passava daqui pra lá, então ele só ia ver aquele sol e já ele ia morrer. Aí um canal famoso de Veneza, tem a vista ali atrás também. Aí um canal famoso de Veneza. E a história contada pelo Rafinha pra vocês. Muita gente, muito calor, pouca comida, mas pra gente sobreviver aqui, certo? É isso, galera. Até mais pra fechar o vídeo. E aí um tradicional canal de Veneza. Muita galera, muita visita. Tá aqui. Principal. Tradicional canal de Veneza. Bem bacana, bem interessante. Você pode ver alguns prédios meio... Sei lá, dá a sensação deles estarem meio tortes, sei lá. É uma coisa impressionante. Isso aí, Velocca. Veneza. Pra vocês. Pra vocês.